O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesse sábado que o governo pode não conceder aumento a servidores esse ano. No momento em que parte das categorias se mobilizam por reajustes e que auditores da Receita Federal fazem operação padrão, o presidente disse que apela para a sensibilidade dos profissionais e que não há espaço no orçamento. A reivindicação de reajustes entre servidores se multiplicou depois que o presidente pediu que fosse incluída a previsão no orçamento para reajuste das categorias de segurança que fazem parte da base de apoio do governo Bolsonaro. Ele destacou que os servidores estão sem reajuste há três anos e que foram afetados pela reforma da Previdência. Aqui em Rafael, foi só o servidor da área de segurança que foi afetado pela reforma da Previdência e por esse achatamento, inflação, reajustes, não reajustes. Está certo o presidente? Está errado? Está certo o servidor? Está errado o servidor? Faz greve? Não faz greve? Como é que fica isso tudo? É, mas nesse caso da segurança não tem nem como fazer greve, né? E outra coisa também, a questão da base eleitoral do presidente, eu acho que não é só porque é da segurança pública, quer dizer que seja a base do presidente Bolsonaro. Mas é importante deixar bem claro que ele sim teve a previsão aí de 2 bilhões que poderia ser usado aí para reajuste da segurança pública. Mas outras áreas vieram até ele pedir o reajuste também porque não era justo. Então, nesse sentido, para não dar para um e deixar de dar para outro, então ele meio que já deixou, meio que pré-conversado e que não iria fazer, então, não dar o aumento, não dar o reajuste para ninguém. Mas é ano eleitoral. Nós sabemos que também, se há três anos que não tem reajuste para a parte da segurança pública, eu acho que é muito cedo para ele dizer que não vai ter para ninguém. Talvez tenha, porque previsão de 2 bilhões tem. Eu acho que ele está percebendo que o que ele fez, apesar de não ter ouvido o pessoal no entorno dele, o que ele fez foi errado, privilegiar apenas uma casta, uma categoria, e começaram a aparecer agora os resultados disso, que são prejuízos com essa operação padrão. Ou ele faz isso agora ou vai ter sérios problemas de caixa no decorrer do ano. Agora, ele obedece, temos que concordar, o Ricardo Barros. Foi o Ricardo, que é a semana, que foi o mesmo que fez esse orçamento. Então, o Ricardo percebeu que realmente fez uma caca e está convencendo, acredito que vai convencer o Bolsonaro, e falou, o que nós fizemos foi errado. Porque foi o Ricardo que coordenou a votação do orçamento. Esse mesmo orçamento que privilegia só esse pessoal da Polícia Federal. Agora, esse governo, e é bom que a gente lembre disso, porque é tanta coisa que some da cabeça. Esse é o mesmo governo que negou a renegociação das microempresas e dos meios, mas que é dar dinheiro para uma categoria só de funcionário. Ou pagamos todos juntos a conta, ou instale-se a baderna. O que estava acontecendo ao privilegiar uma categoria é a instalação de uma baderna, porque já que as outras categorias vão realmente reclamar, tem o resto do ano. O ano nem começou direito. Tem o resto do ano para fazer barbaridade, para prejudicar o caixa do país. Agnaldo Vieira. Como disse o Kim, ano eleitoral, complicado você não ter os servidores na mão para uma eleição. Mas o presidente sente na pele como é fazer esse gerenciamento do Estado com todos. E nós teremos aí, esse ano, eleições. E o governo mesmo já disse em buscar um vice para a sua chapa do centrão. Então, ele vai ter problemas realmente. Então, fica difícil, eu acho, lá na frente, a reeleição do nosso presidente Kim.